Tô fazendo esse vídeo sem a Cris saber. O vídeo está confuso. A Cris bagunçou toda a estrutura do vídeo. Então, tenha paciência. E no início a gente sai de uma ruptura. Só pra você entender. Fala, meu irmão! Tudo bom com vocês? Isso aqui é pandamêndios tentando fazer a ruptura com a gente. Exato! Nunca! Gente, na boa, vivi isso, já fui CLT. Eu já vivi a ruptura. Você lembra? Lembro. Então não fez a ruptura. Na verdade, tem momentos que são nebulosos. Meio túvos. É, que eu acho que vem de um lugar do trauma. Vem do lugar do quero esquecer aquilo ali, que é muito comigo. Então, mas é muita coisa. Respira, pandamêndios. Olha só, esse vídeo é sobre ruptura. A série da Apple TV+, que é um tapa, um soco, uma esfolação da nossa cara nas faltas. Eu diria mais, Crisiqueira. Eu diria que é a melhor série do ano de 2023. A gente está apaixonada. Eu estou bolada mesmo. Cara! Naquele final ali, eu estou com vontade de pegar aqui um avião. E lá na casa de Ben Stiller, óbvio que não só isso, né? Eu quero ir na farmácia também, nos Estados Unidos. E ir no restaurante, talvez. Eu vou comer um negócio assim. Mas no caminho, vou na casa dele e falo, olha só. Olha só. Não termina naquele dia. Tu não pode terminar o negócio no meio de uma frase. Exato. Pandamêndios foi no meio de uma frase. Não é tipo... Não, não foi no meio de uma frase. Foi no meio de uma frase. Ele estava gritando. Ele estava não sei o que. Eu fiquei... Quê? Juro. Eu fiquei assim no sofá. Eu falei, tu tá de saco. Não foi? Foi. Eu dei um grito, eu não sei o que. Levantei e revolta. Eu achei maravilhoso. Olha só, vamos lá. Gosto de ser fediotária. Não gosto de ser fediotária. Rupitura é uma série de partidas já assim. É. É uma série feita pela Apple. Sim. Pela Apple TV. E poucas pessoas possuem a Apple TV que a gente conhece, né? Cara, agora por conta de... Cara, eles estão lançando várias coisas fenomenais. Exato. E a galera está assinando. É. É isso. Vai lá. E está ganhando o prêmio. Está ganhando o prêmio. Inclusive, já vou fazer meu jabá aqui, para andar bem antes. No final desse mês, dia 29 de abril, estreia Shining Girls. Oh. Que é a série da Elizabeth Moss com Wagner Moura, adaptado de um livro que tem o mesmo nome. Ah. De Lauren. De Lauren. Que é minha amiga. Não sei se sabe, minha amiga. Autora. Que é amiga, porque eu sou dessa. Eu entrevisto a pessoa e fica amiga. E aí, li o livro. Falei com Wagner Moura. Deus o brasileiro que está lá na série também. Não falei com a Elizabeth Moss, mas eu chego lá. Ainda. Eu chego lá. Uma hora chega. Quando chegar, não sei se terei voz. Você está rodeando a Dona Elizabeth? Dia 29, então, de abril. Estreia Shining Girls na Apple TV+. E a partir da próxima semana, teremos conteúdos aqui no canal e no site. E nas redes sociais, porque eu sou dessas. Vou estregar na cara de todo mundo que eu falei com esse povo, porque eu fiquei feliz. mesmo, é sobre isso. Você tem que assistir Shining Girls. Exato. Se você gosta de thriller, serial killer, tem um serial killer que é sensa. É um negócio que eu não posso contar. Investigação. É que eu não posso te falar coisas. É um negócio que a gente não pode falar, mas é que a gente adora. É um negócio que a gente gosta. Que a gente gosta muito. Sabe? Quando a gente fala assim... Essa série é disso. Aí vocês... Uau. É isso. Essa conversa foi bem íntima aqui. Foi uma coisa bem íntima. Essa galera é antiga. Esse vídeo tá que nem a série da Apple TV, que inicia falando de outra série. Aquele pular. Só que ninguém... Tu não tem como pular. Não sei. Tipo o Casimiro. Aproveita que tá aqui e já deixa o like. Mas vamos aproveitar e falar de Ruptura. Ruptura é uma série que o embasamento dela é o seguinte. Você, quando vai pro trabalho, você desliga o seu cérebro, trabalha, sai de lá, e aí você não lembra nada do que aconteceu lá. Você tenta se desconectar pra focar. E esse é o problema do home office. Que aqui, a gente tá aqui no escritório com a porta... A porta tá fechada. Vocês tão vendo aqui? A porta da Ruptura tá aqui, ó. É. Porque lá fora tem o que é louça na pia, cocô de cachorro pra limpar. Essas coisas ficam pra fora da Ruptura. É a Cris lá de fora que cuida. A Cris daqui de dentro grava vídeo. Que você pensa assim? É isso. Claro. Senão você infarta. Sim. Aí o que que acontece? A pessoa que tá lá dentro da Ruptura, o seu interno... Eu tava procurando... A pessoa? Ah, quanto será? A pessoa minha interna. Ah, minha interna. A interna... Cris, tu tá completamente desfocada, cara. Eu tô tentada. É a Cris lá de fora. É a Cris lá de fora. Ela entrou. Ela não vai. A Cris daqui... A interna não veio. Não veio nesse vídeo. Vai, pelo menos. Não, fala você. O que que é Ruptura, Cris? Que era? É uma bagunça. É o nosso cérebro... Cara, eles partem o cérebro da pessoa. Eles dividem. Não, peraí, peraí. Olha aqui. Ela tá olhando outra coisa no celular. Isso aqui é de Ruptura. Não é nada. É porque, assim, Ruptura foi renovado pra segunda temporada. Isso é sucesso absoluto. Sucesso de bilheteria. E aí, a Apple TV Plus falou, boto mais dinheiro aqui. Tranquilo. Vendo três iPhones, produzo essa série aqui. Fechado, Conta. E o que que é Ruptura, Cris? Calma! E aí, eu vi aqui o negócio que o Ben Stiller, que é produtor, diretor, dirigiu vários episódios e tudo mais, ele falou o seguinte, abre aspas, está sendo muito animador ver as reações das pessoas que estão amando a série, assim como o engajamento dos fãs. Trazer Ruptura pra televisão foi uma longa jornada. Eu li o piloto do Dan Erickson, que é o showrunner da série, mais de cinco anos atrás. O mundo, quando a mãe diz, não tava preparado pra isso, não. Ela foi concebida, desde o início, como uma história de várias temporadas. E eu tô muito feliz de vê-la seguindo adiante. Porque isso é um negócio que você fica perdido assim, né? Então, tem um planejamento. Eles sabem onde querem chegar. Pelo amor de Deus, é o mínimo que a gente espera aqui. Aí, ele falou, estou muito grata aos nossos parceiros da Apple TV Plus, que nos apoiaram durante todo o trajeto. E eu fico tranquila com esse negócio de que tem várias temporadas e um planejamento, porque é uma verdadeira bagunça essa série. Mas, ao mesmo tempo, fico nervosa, porque depende de audiência pra renovar. Aham. Então, se o povo desiste no meio do caminho, a gente que lute. Então, continue engajado. Exato. Valada, play. A gente não tá aqui, a gente não tá aqui pra você curtir uma série boa, que é boa. Não, não, a história de pirâmide, né? A gente tá querendo arrastar você pra ver uma série e ficar tão frustrado com o final quanto a gente, porque ela é maravilhosa e ela precisa ser sempre uma própria temporada. Precisamos de aliados do caos. É. E venham ser nossos aliados do caos. Então, se você... Mas o que é ruptura? Não, vamos responder isso. Não vou. Se você gosta de The Handmaid's Tale. Sim. Se você gosta de Black Mirror. Sim. Se você gosta de The Away. Sim. Você vai gostar de Reptura. Se você gosta de Maniac ou chateado do tipo, poxa, Maniac foi meio bagunçado e tal. Ruptura é Maniac sem a bagunça. Se você gosta de Dark. Sim. Maniac é muito Maniac. Maniac é muito assim. É aquele do Electric Dreams. Também. É muito também. Cara, é sci-fi raiz. É. É sci-fi que bagunça o teu cérebro. E faz você ficar assim. O que eu sou no mundo em que vivo? Qual o meu propósito na Terra? Se eu saio todo dia pra trabalhar? Sou eu membro ativo de uma grande distopia? Sim. Isso. Já respondo aqui pra você que sim. Mas aí você vai entendendo as camadas. E assim, cara. Eu sou do mundo corporativo. Trabalhei numa grande... Com licença, quando a mente... Empresária. Cris, empresária. Eu sou do mundo corporativo. Ah, você apoia a ruptura, Cris Siqueira? Não. Não sou RLR. RLR. RL-R. Mas a RLR não apoia a ruptura? Camadas. RL-R. Não, mas sério. Vamos lá. Não, mas o que eu ia dizer do mundo corporativo... Você também é do mundo corporativo e viveu assim. Eu não. Eu sou de humanas. Não, quando a mente que eu não era de humanas, não. Hoje eu sou, Cris. Eu sou pessoa... Triste. Tu era triste. Tu era assim, ó. Fazer sua cara de CM. Era isso aí, ó. Todo dia. Minha cara de ThyssenKrupp. Caguei pros nomes das empresas, tá? Me fez mal mesmo. Me fez muito mal esse povo todo. Essas empresas todas aí, né? Tem mais empresas aí. Fez a minha ruptura. Se tu abrir a caixa de Pandora, sai... O quê? Uma lista de ruptura. Meu cérebro tá dividido em 30 coisas. O nome de chefes inclusos. Nossa, Cris. Colegas de trabalho. Aí, o que que acontece? Existe uma grande empresa, chamada Lumon, que ela criou essa tecnologia da ruptura. O que é, tipo, o funcionário entra e esquece da vida pessoal. Sim. E aí, ele se foca, porque a única vida que existe pra aquele personar... Pra aquele pe... Pra aquela pessoa? Pessoa, funcionário. Aquele funcionário... A pessoa, funcionar uma pessoa. Você sabe. Pra aquele... Cara, que deu uma bugalha. Tu viu minha cara? Tipo, tipo... É... Aquele funcionário é dentro da empresa. Sim. No momento que ele entra no elevador de saída, ele despluga e aí ele volta pra vida pessoal. Só que ele não lembra o que aconteceu na empresa. E isso é muito doido, porque, tipo, a pessoa, às vezes, sofre um acidente de trabalho. Isso. E aí, a pessoa, quando sai da empresa, e é bizarro, assim, você ver a mudança... O início desse vídeo foi um easter egg. Caso você tenha ficado... É... Não sei o que aconteceu. A gente ficou antes. Eles derreteram. Calma, vai ver a ruptura que você vai entender. Quando eles saem da empresa, tipo, eles saem em horários diferentes, os funcionários, principalmente da mesma equipe, pra eles não se encontrarem do lado de fora. Eles garantirem, né, essa separação. E aí, às vezes, tem, tipo, um recadinho no carro, sabe? Um bilhetinho, assim, um envelopinho no parabrisa da pessoa, falando assim... Olá! Ah, esse machucado na sua testa, que parece um buraco de um parafuso que furou o seu cérebro... Não é isso. Na verdade, é porque você estava... Você escorregou. Você estava carregando um galão de água, e aí, ops, você escorregou. Ops, um galão de água bateu na tua cabeça no formato de um parafuso. É isso. Toma aqui um voucher pra você comer lanchos, lá na lanchonete X. Aí você fica, quê? Mas eles aceitam, porque eles não têm nada pra falar, tipo, não tem nem com quem reagir. Cara, é como se você só desplugasse, acordasse, vou pro trabalho. Tô voltando pra casa, passaram aquelas horas, e o salário tá caindo na conta. É isso. E você não se preocupa, você não se estressa, você não tem apego, você não tem nada. Mas, seus problemas de fora do trabalho, perdas de pessoas queridas, problemas financeiros, moça na pia, teu casal morreu, filhos estressantes, conta pra pagar. Nada disso interfere no quê? No seu trabalho. Na sua produtividade. Exato. Que é com isso, anjos e não anjos. E as empresas estão preocupadas com o seu nível de produtividade. Vou te falar. É aí que o seu cérebro pifa. Quando eu olhei praquilo, eu falei, caraca, Cris, não tem vazamento de ideias, de informação, porque não tem como vazar. Sim. Não tem como um funcionário processar a empresa por maus tratos, porque ele não lembra de relacionamento entre funcionários. Não há nada disso. Porque ele não conhece os outros funcionários da empresa. E mais, se ter um relacionamento dentro do trabalho for melhorar a sua produtividade, você não vai se sentir culpado de estar fazendo isso, caso você tenha alguém do lado de fora. É. Porque você tem um cérebro que só tá ali trabalhando. Você não lembra das coisas do lado de fora. Entendeu? Nada, zero. É bizarro. É esquisito. É estranho. E o próprio trabalho é estranho. Porque assim, do lado de fora, eles não sabem o que fazem dentro da empresa. Sim. Eles não sabem qual a atividade deles ali dentro. Nem o cargo, nem nada. Nem cargo, nem nada. Lá dentro, eles também não sabem pra que que eles trabalham. Isso é muito doido. Logo no começo do primeiro episódio, a gente vê um dos funcionários recebendo uma promoção. E aí, o crachá deles é tipo azul, liso. Não tem foto, não tem cargo, não tem nome, não tem nada. Então, eles não sabem, por exemplo, tipo, esse personagem. O nome dele é Mark S. É. Mark S. Isso, Mark S. Mark S dentro da empresa. E aí, ele não sabe qual o nome dele, por exemplo, do lado de fora. Ele não sabe qual o sobrenome dele é. É Mark S. Ele não sabe. É Mark S. E aí, ele não sabe dentro da empresa qual é o cargo dele. Porque o cartão dele é vazio. Ele só sabe que, tipo, ele é coordenador de x o quê? Macrodados. Macrodados. Macrodados, coordenador de macrodados. Aí, quando ele sai dali do escritório, ele sai com o crachazinho dele, né? Ele olha o crachazinho dele depois que ele vai guardar as coisas e tudo. E é um crachá liso. Liso. Então, não existe status na vida dessa pessoa. Por ele ser, sei lá, um funcionário de nível mais baixo ou de nível mais alto na empresa. Isso. Tanto faz. Ele se dedica e vai trabalhar do mesmo jeito. E na vida pessoal dele, por ele ter optado por fazer a ruptura, porque é uma escolha do funcionário, ele é questionado socialmente. Ele é questionado pela família, pelos amigos, pelos conhecidos, pelas pessoas da rua. Existem, tipo, revoltas de pessoas jovens na rua falando, não vamos falar não pra ruptura, eles estão apagando quem nós somos e blá, blá, blá. Um tom de coisas assim. Então, assim... É bizarro, gente. É bizarro demais, cara. Aquele tipo de série de ficção científica, bem raiz mesmo, mexe com a nossa mente, que mistura distopia com realidade, que a gente olha e fala, cara, é uma forma de você projetar uma, sei lá, uma tecnologia que pode fazer isso no futuro, mas que ao mesmo tempo é uma realidade que muita gente vive. É. Há anos. Desde o primeiro apertador de parafuso, lá no negócio das industrializações, entendeu? Lá no início da Revolução Industrial, já era, literalmente, se você era colocado numa cadeia de processos em que você apertava o parafuso e não tinha noção do que você estava fazendo do todo, era, literalmente, uma ruptura. É. Tem a questão dos direitos trabalhistas. Se existisse ruptura na época da era industrial, não iria existir o fim da era industrial. Não, e a gente ia estar apertando o parafuso até hoje. O grande problema era que as pessoas queriam seus direitos. E elas queriam, por exemplo, uma mulher trabalhando numa indústria. Ela tem licença maternidade. A vida dela dentro dessa indústria é diferente da vida de um homem, por exemplo. Porque é completamente diferente o ciclo de vida da mulher e do homem. Aí agora imagina o seguinte, a mulher engravida. Aí ela vai para a empresa dela, ruptura, apagou, saiu, perdeu o neném. Aí eu te falo, Puna Mendes, não existe possibilidade disso acontecer. E isso está na própria história, porque eu vou dar spoiler um pouco aqui. Mas o Mark S, ele tem uma narrativa que quando a gente percebe a narrativa e descobre as nuances dessa narrativa, a gente vê o quê? Que ele teve uma ruptura maior do que a ruptura de fato. E essa ruptura impede que essas pessoas realmente tenham questões que atrapalhem a produtividade delas. E aí você começa a questionar não só a ruptura de dentro da empresa, mas a realidade do lado de fora. Se aquilo é real mesmo, o que está acontecendo com a humanidade? Porque assim, eles não se aprofundam em como a humanidade está, aonde se passa aquilo, qual é a cultura daquele país. Tipo, você não sabe. A gente não sabe nada. Você sabe que é os Estados Unidos, mas tipo, é aleatório. É, a gente não sabe nem se é um lugar distópico, né? Se é realmente os Estados Unidos como a gente conhece. O que eu achei mais legal nessa primeira temporada é que ela traz o conceito de ruptura e ela mastiga muito devagar. São nove episódios grandes, então você tem que estar engajado. Eu não sei te passar. Mas você tem que estar engajado no tema. Tem. Tipo, se você não gosta de ficção científica, dificilmente você vai conseguir assistir essa série. É. Porque ela é realmente maçante pra quem não gosta de ficção científica. Ela tem cenas muito silenciosas e muito lentas de conceito. É o conceito que você precisa ver acontecer. Ah, tem cenas longas que deixam você meio aflito, sabe? É pra isso. Sim, ela é agonilante. Tipo, cena de um cara esperando o elevador. Aí ele olha pro sofá, aí mostra o sofá vazio. Aí ele olha pra porta, mostra a porta vazia. Aí ele olha pra luzinha do elevador, mostra a luzinha e faz... Pim! E tipo, esse espaço não tem... É uma série conceitual. Mas você fica aflito, por quê? Porque ele tá sozinho. É. Porque você não sabe o que vai acontecendo no elevador. Você não sabe se vai sair alguém de lá. Cara, é uma série preciosa demais, assim. Muito? Eu acho que traz conceitos de realmente refletir sobre isso. Existe uma diferença profissional muito grande entre países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, países da América, países da Europa, da África, da Ásia. Além da cultura das empresas, tem a cultura local, que influencia muito em como as pessoas são. Sim. Então é uma série que coloca muita coisa em perspectiva, sabe? Quem a gente é pra sociedade? Como que as pessoas julgam as nossas escolhas e segregam ou não a gente, dependendo do que a gente decide fazer para a nossa empresa, para a nossa vida pessoal, enfim, tanto faz. Então é uma série muito de refletir mesmo, sabe? De você parar e falar, cara, eu preciso olhar pra minha vida inteira e entender se eu vivo, sei lá, genuinamente uma ruptura opcional, assim. Se eu escolhi viver essa ruptura na minha vida profissional. É isso, assim. Eu me questiono muito. Sabe o que eu me perguntei agora ouvindo essa tua frase? Sabe quando você tá dirigindo e aí você... Esquece que tá dirigindo? Sim. E se isso for uma ruptura? Cara, mas isso acontece muito. Quando você tá fazendo uma atividade que é repetitiva, você esquece que tá fazendo aquilo. Quando você tá lendo. Sim. E aí de repente você fala, caraca, eu tô lendo. Eu tô lendo, mas tipo, já passaram várias páginas e eu não tenho ideia do que eu montar a história. Sim, sim, sim. Acontece. Não é? Muito, acontece muito isso. E é aquilo, né? É uma série que tá aí, fez um super sucesso, teve uma audiência incrível, comentários super positivos, renovada pra segunda temporada, sucesso do Ben Stiller, que todo mundo acompanha de tantas outras formas há tanto tempo, né? E vê ele entregando esse humor que é tão inteligente e profundo, sabe? Que não é pra ser engraçado. Não é, exato. Você entra no entretenimento, mas você fica assim, estupefato com a parada, sabe? Enfim, gente, assista a Ruptura na Apple TV Plus, é a dica que a gente tem que dar pra vocês. Porque a gente precisa que vocês assistam pra ter uma terceira temporada. Sim. E já tá garantindo a terceira, entendeu? Ah, já garantindo a terceira. A segunda tá feita, a segunda tá confirmada. Aproveita aí o feriadão de paz, dá o play em Ruptura, assista aí, já chama seu marido, sua esposa, chama seus pais, enfim, todo mundo que trabalha na sua casa, chama esse povo, ou que trabalhou, senta esse povo no sofá e fala, vamos ver a nossa derrota. E aí vai. Gente, é uma sessão de terapia essa sessão. É, total. Maravilha. É bom. Muito. Muito, juro, juro. Prometo pra vocês que vai ser uma experiência boa. Ficou confuso o vídeo? É porque a série é confusa. É confusa mesmo. A gente quer alinhar vocês na parada da série. E a gente não quer te dar spoiler, porque a gente quer que mais pessoas assistam. Então, é isso, assista a Ruptura Perfeita Sem Defeitos. Não quer erro. É maravilhosa. Mesmo errando, eu tenho certeza que eles estavam tentando acertar. Ai, não. O tempo todo. Se você trouxe essa música do BBB pra outro vídeo, hein? Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma